No castelo A almofada Da cama do tejo Com lençóis Bordados à pressa Na cambraia De um beijo Lisboa, menina e moça Menina Da luz que os meus olhos veem Tão pura Teus seios São as colinas Varina Pregão que me traz a porta Ternura Cidade a ponto luz Bordada Toalha à beira-mar Estendida Lisboa, menina e moça E amada Cidade mulher Da minha vida No terreiro Eu passo por ti Mas na graça Eu vejo-te no ar Quando um pombo te olha Sorrir És mulher Da rua E no bairro mais alto do sonho Põe o fado Que soube-te no ar Água ardente de vida E medronho Que me faz Cantar Lisboa, menina e moça Menina Da luz que os meus olhos veem Tão pura Teus seios São as colinas Varina Pregão que me traz a porta Verdura Cidade a ponto luz Cortada Toalha à beira-mar Estendida Lisboa, menina e moça E amada Cidade mulher da minha vida Cidade do meu amor Deitada Cidade do meu amor Por minhas mãos Despida Lisboa, menina e moça E amada Cidade mulher da minha vida Cidade caminhada 110 50 60 60 75 81 80 60 80 62 Obrigado.